Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um novisão... Calma que tá difícil galera Fala galera, beleza? Eu sou o Brenner Mariano, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pronto, agora acertei Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês pediram bastante pra eu trazer a parte 2 aqui pra vocês Que é um vídeo usando aquele gênio da lâmpada, que se diz um gênio, né? Na verdade assim, a gente vai testar ele aqui Ver se ele realmente é um gênio, se ele descobre tudo que a gente tá pensando mesmo Porque assim, hoje eu quero vencer o Akinator A Natália tá até aqui comigo, né amor? É, hoje a gente vence esse Akinator Basicamente pra quem não conhece, o Akinator é um gênio da lâmpada Que se diz um gênio falando que consegue descobrir qualquer coisa que eu estiver pensando Com qualquer pessoa, qualquer coisa Então por exemplo, se eu pensar no meu pai, ele vai descobrir Será que ele vai descobrir no meu pai? Acho que sim Vamos fazer um teste? Vamos Ó galera, eu vou fazer um teste, isso aqui ainda não é o vídeo, tá? Isso aqui é só um teste, pra eu saber se ele vai descobrir sobre o meu pai Vamos lá Vamos lá, vamos ver se ele vai descobrir que eu tô pensando no meu pai O seu personagem é uma garota? Não Seu personagem é youtuber? Não Seu personagem mora no seu país? Sim Seu personagem te conhece? Sim Seu personagem tem mais de 24 anos? Sim Já esteve apaixonado com sua mãe? Meu Deus Sim Conheceu você quando era um bebê? Sim Tem tatuagem de borboleta? Não O seu pai foi tão rápido, não tive nem tempo É galera, vocês viram que realmente ele descobre tudo, né? Ele vai fazendo as perguntas assim, ó E do nada descobre Inclusive, teve um de vocês aí que no primeiro vídeo que eu fiz de Akinator Me falou pra eu parar de falar em voz alta em quem eu tô pensando Porque pode ser que o Akinator fique escutando É, sabia, amor? Pode ser, pode ser que ele só desvende porque ele te escuta Será que nesse tempo todo, na verdade, ele não tá lendo meu pensamento? Ele tá, na verdade, escutando a minha voz? Ah, Akinator, agora eu entendi o que você faz A partir de agora, vai aparecer aí na tela o que eu tô pensando Eu não vou falar em voz alta mais o que eu tô pensando Vai aparecer na tela pra não ter desculpa Aí eu quero ver se ele vai descobrir mesmo Antes de começar o vídeo de verdade Deixa o like aí pra mim Que é pelo like que eu vejo se vocês estão gostando desses vídeos ou não Então deixa o like se você quiser que eu traga uma parte 3 Do vídeo de Akinator aqui pro canal, tá? Se você quiser E me manda ideias aí no vídeo também, nos comentários Que eu tô... Eu leio tudo, galera Eu leio todos os comentários sem exceção Inclusive, eu dou coração em vários aí Vários de vocês já sabem que eu dou coração Então deixa aí seu comentário E deixa alguma opinião aí sua Que, inclusive, essa parte de escutar Foi um de vocês que me deu Então, se vocês não tivessem comentado isso Eu não ia saber Se você não for inscrito no canal Se inscreve pra não perder nenhum vídeo Que eu trago aqui pra vocês Todo dia sai vídeo novo aqui no canal Sem exceção nenhuma Então pode entrar no canal todos os dias Que vai ter vídeo novo Inclusive, ativa a notificação Que é mais fácil ainda Porque sempre vai chegar a notificação pra você Independente do que acontecer Toda vez que eu postar um vídeo Vai chegar a notificação pra você Então se inscreve no canal aí Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto aqui no canal Fechou? A primeira coisa que eu vou fazer com a Kineito aqui Vai ser mais ou menos igual A primeira coisa que eu fiz no outro vídeo No outro vídeo, se eu não me engano Uma das coisas que eu fiz Foi dizer só sim Pra tudo que ele perguntasse Eu só não Foi alguma coisa desse tipo Nesse aqui Eu vou selecionar apenas a opção Não sei Tudo que ele falar Eu vou falar com não sei E aí, vamos ver o que vai acontecer O que vai aparecer, né? Porque assim Ele vai fazer várias perguntas Eu vou falar não sei pra todas Quem que ele vai trazer pra gente Revelando o que eu tô pensando Vamos lá Seu personagem é uma garota? Não sei Te conhece? Não sei Joga no Curitiba? Não sei Fez parte do meu balbado favorito? Não sei É interessante? Não sei Vira uma gosma? Não sei Ó, ele já chegou Eu acho que... Amor Ele disse que é o cara menos provável do mundo Quê? Agora você me explica Quem que é o cara menos provável do mundo? É o cara menos provável que você... Pera Travei Ela bugou Quem que vocês acham que é, gente? O cara menos provável do mundo Me explica aí Porque eu entendi Foi nada que esse Akneito falou Entendeu? Agora, galera Eu vou fazer o seguinte Tudo que o Akneito me perguntar Eu vou responder ao contrário Então dessa vez Eu vou realmente pensar em alguém na minha cabeça Então agora vai aparecer aí na tela pra vocês Em quem eu estou pensando Exatamente Eu tô pensando nessa pessoa aí Que tá aparecendo na tela pra vocês Agora vamos ver Se ele vai conseguir descobrir Mesmo eu colocando tudo ao contrário Eu vou responder tudo ao contrário Beleza? Vamos lá então, ó Seu personagem é grego? Sim Ele não é grego Mas eu coloquei aqui sim É uma mão? Perguntou se você é uma mão, meu amor Você não é uma mão Mas eu vou ter que falar que é uma mão É, que você tem que responder Trocado Seu personagem é um protagonista? Meu amor Você é protagonista da sua história Você é protagonista da sua vida Mas aqui ele deve estar falando de filme, né? De filme, novela Então você não é uma protagonista Eu vou falar que você é Tá Então sim O seu personagem é um cantor de hip hop? Sim Que na verdade não é Seu personagem está relacionado com eletricidade? Olha Eu acho que você tem eletricidade dentro do seu corpo Gente O Akneito tá me bugando agora de verdade Não é essa eletricidade que ele tá falando Seu personagem está relacionado com ele Você bugou até a minha forma de falar Tá Eu vou falar que você está ligada com eletricidade Tá, meu amor? Porque você não está ligada com eletricidade Tipo assim Você não trabalha com eletricidade Você não faz nenhum filme Nem novela de eletricidade Então eu vou falar que você é Tá Então sim Seu personagem é adorável? Hum Agora eu quero ver Você é adorável, meu amor Mas eu vou ter que falar que não, tá? Não O seu personagem usa bolsa? Sim Então eu vou falar que não Seu personagem come ração? Ração Sim Seu personagem usa saia? Sim Só que não Seu personagem é mãe de gêmeos? Sim Porque na verdade não é Seu personagem faz parte de uma série coreana? Sim Seu personagem é alta? Sim Porque na verdade você é baixinha, amor Sim Ó, ele tá pensando Gente, eu acho que a gente vai brigar isso Seu personagem é o melhor do mundo naquilo que faz? Pra mim, meu amor Você é a melhor no mundo do que você faz Porque pra quem não sabe, galera Minha namorada grava vídeos pro Instagram Vídeos de maquiagem Inclusive se você não conhece o trabalho dela Tá aparecendo aí pra vocês, ó O Instagram dela Ah, entra no Instagram dela Que tem vários vídeos muito legais lá pra vocês assistirem É umas coisas muito legais Aqueles charandinhos de maquiagem e tal Negócio que ninguém se faz, entendeu? E ela faz direitinho Então pra mim ela é a melhor no mundo naquilo que ela faz Que gracinha Eu vou ter que ir lá de... Agora vai riscandar aqui, né? Pra ver se ele vai acertar Lindo Seu personagem é o melhor no mundo daquilo que faz Eu vou colocar aqui, não Informação Houve um problema técnico O que você gostaria de fazer? Continuar jogando Ih, acho que a gente bugou ele, hein? Eu não sei se isso que apareceu foi por causa da internet Ou se foi por causa da quinheta Mas tô sentindo que tá acontecendo uma coisa diferente aqui Vamos lá Seu personagem é colorido Eu vou colocar aqui, não Seu personagem tem um sobrinho Você tem sobrinho, avô? Sobrinho, não Então eu vou colocar aqui, sim Seu personagem utiliza uma frase marcante Nossa, utiliza Utiliza E a frase que ela usa marcante é Vai ter volta Ela sempre fala essa frase Porque sempre eu faço alguma brincadeira com ela Além das trolladas que eu faço aqui pro canal com ela Eu faço bastante brincadeira com ela também Lá no meu Instagram E ela sempre fala Vai ter volta Pior que realmente sempre volta Então nessa pergunta aqui Eu vou falar que não tem uma frase marcante Faz vídeo de slime? Sim É poderoso? Minha namorada é poderosa Então eu vou falar que não Faz vídeo de tipografia? Não Então eu vou falar que sim É descendente de brasileiro? Sim Então eu vou falar que não Gosta do Natal? Gosta, meu bem? Amo Amo Então eu vou falar que não É a primeira voz? Sim Então eu vou falar que não Tá achando que você é cantor sertaneja Ah, tá A personagem está relacionada com o dragão? Não Não Então sim Seu personagem faz parte de além do tempo? Não Então sim É radioativo? Não Não Então sim Se bem que eu acho que o corpo humano tem algum tipo de radiação Não tem não Ah, enfim Isso aí já é questão de física, de química, de biologia Não sei Pra mim não O seu personagem nasceu em Nova Friburgo? Não Então sim Seu personagem já fez websérie? Não Então sim Gosta de enigmas? Gosta, meu bem? Gosto Então, não Ó Descobriu que você é gigante do Bendessa Nada a ver É, galera A gente deu uma bugada nele Eu não vi se ele deu uma bugada Só que, amor A gente também não pode falar que a gente venceu ele ainda Sabe por quê? Porque a gente respondeu tudo errado É verdade A gente respondeu o contrário pra tudo Mas foi legal ver o que aconteceu, né? Foi, foi Simplesmente bugou aqui E falou Um personagem de Bendessa e aleatório Não tem nada a ver com nada, entendeu? Nem parece comigo Ah, se bem que parece com você um pouquinho O gigante Tô brincando, meu bem Eu tenho 1,58 Enfim, galera Não vou contar como se tivesse vencido ele, não Entendeu? Não vou contar como se tivesse vencido ele Mas Foi legal ver isso aqui Agora, galera Eu vou fazer uma outra coisa Dessa vez Eu vou fazer uma coisa com o Acnator Que se eu vencer Eu já posso considerar que eu venci o Acnator Se ele responder errado agora Eu vou considerar que eu venci o Acnator Sabe por quê? Porque dessa vez eu vou pensar No meu pior pesadinho Pra quem não sabe Quando eu era mais novo Quando eu era pequeno Eu tinha alguns brinquedos E eu tinha uma imaginação muito fértil Tenho até hoje Mas eu tinha uma imaginação um pouco mais fértil Do que eu tenho hoje E quando eu brincava Eu tinha um super vilão Que foi criado por mim, entendeu? Eu vou contar pra vocês Mas antes Vamos tirar o Acnator daqui Pra ele ficar longe Pra ele não escutar o que eu tô falando Então, meu bem Tira ele daqui Leve ele pra longe Que eu vou contar pra galera aqui Quem é o meu pior pesadelo Tchau Vai lá Leva pra longe Beleza, galera Agora tá só eu e vocês Seguinte Como eu disse Eu tinha uma imaginação muito fértil E quando eu era pequeno Eu tinha um super vilão E alguns heróis O meu herói era elétrico Porque eu gosto muito de ter poderes De eletricidade Choque Não sei o quê Eu amava isso E o meu super vilão Era relacionado a uma coisa que eu odeio Que é barata Eu odeio barata na minha vida E o meu super vilão Era simplesmente um barata gigante Que eu coloquei o nome de Baratanoide Meu super vilão Meu pior pesadelo Chamava Baratanoide E chama até hoje Porque assim Eu acho que meio que Eu levei isso pra vida toda E esse sempre foi meu pior pesadelo Eu lembro que eu tinha realmente Pesadelos com ele de noite Aparecia o Baratanoide E que não sei o quê Começava a vir atrás de mim E assim Eu tô até arrepiando Olha isso Eu tô até arrepiando de falar Eu tô até arrepiando de falar De verdade Porque eu odeio barata Eu acho que O pior inseto da vida É a barata Então o meu super vilão É o Baratanoide É o meu pior pesadelo Só que agora galera Eu vou colocar ele aqui na minha cabeça Baratanoide 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 Ui Vim correndo Eu tava lá Boa Tudo bem Vem Ele não escutou nada né Não Você também não escutou nada Não E ele não sabe de nada Então tá aparecendo aí pra vocês na tela Qual que é o meu pior pesadelo Que eu acabei de falar pra vocês Vamos ver se o Akinator vai descobrir O seu personagem é uma garota? Não Usa roupa? Não Pode se mover? Sim Inclusive bem rápido O seu personagem tem forma de um animal? Meu Deus Sim É um cachorro? Não É assustador? Sim É um animatronic? Não Sabe falar? Sim Meu personagem sabia falar Usa luvas? Não Ele tem patas Seu personagem faz parte de um anime? Animação japonesa? Não É de um filme? Não É de um jogo? Não É de um desenho animado? Não Tem chifres? Não Ele tem antenas É um cavalo? Não Tem cabelos? Não Anda sobre duas pernas? Também não Ele anda sobre várias pernas Eu não sei nem quantas pernas com barata tem Seu personagem caminha sobre quatro pernas? Não O seu personagem é uma cobra? Não Vive na água? Não É branco? Não É mal? Sim Muito mal É um gato? Não Participa de uma série? Não Vive na floresta? Não Pode voar? Sim Mora no fundo do mar? Não Tem asa? Sim É um dragão? Não Cabe na sua mão? Não Ele é gigante Está ligado com o mar? Não Era de seagomix? Não Tem origens gregas? Não Tem bico? Ela tinha uma garra assim no bico Então eu vou falar que tinha Tem bico Fala? Sim Ele falava Faz parte de Brostar? Não Mora em seu país? Sim Trabalha pra TV Globo? Não Existe na vida real? Não Possui armas? Não É verde? Não É uma ave? Não Está relacionada a insetos? Sim Seu personagem faz parte de um desenho japonês? Não Se foi em uma explosão nuclear? Não É um inseto? Sim Luta? Sim Ele lutava É roxo? Não É um ser humano? Não É de Naruto? Não É uma mulher? Não Faz parte do jogo League of Legends? Não Aparece em um filme? Não É do bem? Não Está relacionada a fogo? Não Faz parte de One Punch Man? Não Galera, ele não tá descobrindo Tem nome parecido com o de animal? Sim É morcego? Não Mora no seu país? Não Faz parte de um jogo online? Não Está na bíblia? Não Faz parte de um desenho animado? Não É um deus ou uma deusa? Não Faz parte de um jogo de terror? Não Faz parte de um videogame? Não Foi famoso dos anos 90? Não É um monstro? Sim É gigantesco? Sim Muito gigantesco Pode falar? Sim É japonês? Não É relacionada a planta? Não Faz parte de história em quadrinhos? Não É de um livro? Não Possui asas? Eu já falei que sim É do Japão? Não Faz parte de um jogo? Não Ele já perguntou isso cinco vezes galera Eu já falei que não Eu acho que ele tá Sinceramente Eu acho que agora Eu realmente buguei o Akinator Eu acho que agora Eu realmente buguei ele Eu vou ganhar Se ele errar É porque eu já ganhei Seu personagem já atuou É um filme de grande sucesso? Não Pertence a um desenho animado? Não E ele falou que é O Tifão Pera O que você tinha colocado? O que você tinha falado? O personagem que eu estava pensando Era um personagem que é o meu maior pesadelo Barata Noite Que? Barata Noite É um personagem que eu criei Há muito tempo atrás Sério Ele já esteve na internet Eu já postei inclusive Há muito tempo atrás Foi no meu Facebook Eu não sei se eu tinha Facebook Mas eu postei falando Do Barata Noite Eu nem tenho mais esse Facebook Esse perfil Já troquei há muito tempo Porque esse era meu de criança Mas eu já postei sobre ele Eu postei algumas histórias sobre ele Porque ele era muito real pra mim E simplesmente eu coloquei ele na cabeça E o Akinator não descobriu Eu venci o Akinator Ai galera Eu não tô acreditando nisso Eu venci o Akinator Eu venci Ai galera É Eu espero que vocês tenham gostado Eu venci o Akinator Inclusive se você quiser uma parte 3 Porque tem outras coisas que eu posso fazer com esse Akinator Então se você quiser uma parte 3 desse vídeo Deixa bastante like e comenta Quero a parte 3 Fechou? Comenta quero a parte 3 Se você quiser que eu traga uma parte 3 desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias aqui pra vocês Fechou? Me segue também no Instagram Que é esse que tá aparecendo aí pra vocês E é isso galera Agora meu amor Vamos comemorar Vamos comer Uma pizza Vamos Galera Deixa o like É nóis Um beijo E Amo vocês Tchau Tchau